Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cleusa, esse é o nosso palavrão, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui, aqui e aqui, todo domingo, quarta e sexta-feira. Na sexta-feira, especialmente, é o nosso dia palavrão, língua e texto. E eu quero convidar você para ativar as notificações, se inscrever no nosso canal, conversar com a gente, comentar, compartilhar, curtir, convidar todo mundo para assistir. Porque, olha só, neste primeiro mês, eu preparei quatro programas para a gente desvendar alguns segredos do texto. Pode parecer clichê, pessoal, mas há muitos mitos a respeito do texto e algumas verdades que as pessoas ficam em dúvida. Olha só, eu sou professora, sou uma curiosa sobre texto e estudos a respeito do texto, pessoal, e gosto muito de compartilhar com os meus alunos presenciais e à distância todas as possibilidades de construir melhor esse instrumento de comunicação que é o texto. E, nesse convite, eu quero aproveitar para falar de uma palavra, de um verbo, desmitificar, que é o que nós vamos fazer nos quatro programas deste mês. Então, olha só, às vezes a gente grafa desmitificar como desmistificar. São coisas absolutamente diferentes, ok, pessoal? Desmitificar é tirar a categoria ou o status de mito de alguma coisa. E desmistificar é tirar o status de místico de alguma coisa. O que nós vamos fazer aqui é desmitificar. E com essa dica, eu espero que você não confunda mais. Anota aí, curta, comenta, compartilha. Desmitificar diferente de desmistificar. Fica com a gente. Aparece aí todo domingo, toda quarta e toda sexta. E toda sexta aqui no Língua e Texto. Tchau, pessoal. Até logo.